Eu posso saber, Maurício Melo, por que você tanto riu aí? Olha, Paulinha, é muito difícil. Você está descansionizada. Eu sou uma apresentadora obsessiva. O que acontece no meu palco ali do outro lado, eu estou bem ali, se alguém se mexe ali, ó. Eu disse que você estava olhando, eu não falei nada, ele vai já botar a culpa em mim. Sim, o que é? É ela, essa garota aqui, Paulinha, ela fica aqui perturbando, entendeu? Tirando a minha concentração. Contando um bocado de história. Concentra. E me deixa assim. Concentra. Concentra, concentra. Parou, sai do meu lado.